Eram tantas, tantas luas Brancas todas tuas, todas por estarmos a sós Eram aves, eram tantas, nos dedos da tua mão Eram aves, eram tantas, nos dedos da tua mão Era o eco das gargantas, das palavras que não são Era o eco das gargantas, das palavras que não são Era a dança das marés O mar bravo e seu reverso Era a dança das marés O mar bravo e seu reverso Eram tudo o que tu és No pulsar do universo Eram tudo o que tu és No pulsar do universo E depois era mais nada E mais nada acontecia Depois era mais nada E mais nada acontecia Era quase madrugada Quando o mundo adormecia Era quase madrugada Quando o mundo adormecia Era toda a dança das marés Quando o mundo adormecia Mas al puto do universo Era essa da dança das marés Era quase outra